Música E vamos assim, vamos assim Satisfação e boa noite pra geral Em 3, 2, 1 Entre blunts e crimes com levadas mais cabulosas Me juntei com pensamentos finjonques mais perigosas E é mais que tirar sangue a disciplina O sangue é lágrima, é emoção com minha rima Desculpa, você tá 45, foi mal E mais em 3, 2, 1 Entre blunts e crimes não vai além Não sabe, mas eu quero acabar com todas as guerras de gang Mas eu tô constando, você não vai além Só que se tu quiser guerra, avisa, nós tem arma também Você tem arma também, beleza, vai ser função Mas lhe falta a munição, mas não falta a disposição Então, eu posso falar, meu camarada Você diz sniper e eu te quebrado em coronhada Quebrado em coronhada, na verdade, não é bobagem Inventaram a mais de fogo e fazer força, ficou pregdaste Na verdade, meu dono, essa aqui cê não entende Nunca quis portar uma arma e você quis ser um oponente Não é falta de força, é que eu tenho esperteza Você que anda armado pra mascarar tua fraqueza Infelizmente, eu sou diferente Dependo da minha ação, isso me torna mais competente Na verdade, eu não ando armado, não é rei É que você sente o peso, o nome é haki de rei Na verdade, meu dono, se eu chego, você cai Se você não aguenta a presença, essa é a do pai Você é o haki de rei, se achou craque E eu que vou derrubar reis, sem ter que usar o haki E ô, cê sabe é belo A cada oitava que eu faço, eu desponto mais 15 castelos Na verdade, agora, cê é sem noção Sua caroa tá na cabeça, meu, quero põe numa mansão Na verdade, irmão, cê entrou em contradição Coroa não é só pra rei, eu carrego no coração Mas eu tenho esperteza e vivência na favela Caí na contradição, porém não me prendi a ela Então, cê sabe que essa é a minha visão Não preciso de bússola, eu sei qual é a minha direção Essa é a sua direção, só que eu tô procedindo Diferencio uma direction para um só caminho Na verdade, meu, mano, cê é sem noção Enquanto cê tá perdido, eu indico sua direção Vem na palma, vem na palma, vem na palma, vem! É isso aí Vamos que vamos, sem mais delongas Por ordem de quem terminou Quem terminou foi a minha direita, Samuca Quem acha que Samuca levou, faz barulho! Já, quem diferentemente acha que quem ganhou foi o Peter Faz barulho! 7 a 0 1 a 0, meu camarada Peter Do cuzão Chora não Vem, vem, vem Salve a gente Puxar o grito pra você Geral com a mão lá em cima que a Miss vai puxar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem E se ele ganha um ataque, cê também pode ganhar Vai matar, vai morrer, vai morrer, vai matar Você tem que tomar cuidado na hora de responder Vai morrer, vai matar, vai matar, vai matar Oho! 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 Ei, ei, Jack Tudo bem? Você falou de direção, Só que você não é oponente Yeah, yeah, yeah Só que agora eu mostro meu truque É certo que no beat você não tá na frente Já sabe por que você é sem noção Mas rim ao sítio em contradição Na verdade é que eu sou onipresente Não importa rodar dos dedos Eu tô em toda essa direção E aí? Yau, 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 você tá no volante, tá atropelando os outros achando que é acidente É, realmente eu sou meio que sem noção, vi Samuki e atropelei ele propositalmente E, sabe que era minha missão, eu vou falar agora, a gente percebeu Eu atropelei um cara que era imbecil, dei uma capotada e falei, é bosta no pneu É bosta no pneu, cê sabe por que na rima cê é neoponente É que você tá igualzinho o PM que passa de estrumado preto e depois diz que é acidente Na verdade não, é que cê é tua em contracção Quer passar por cima de mim, só que tem como ir pra cima Demora então, pode pá, pode não passar por cima e tentar derrubar A vida me ensinou diversas vezes, então aprende a levantar Eu aprende a levantar e também a não forjar os outros, cê sabe que essa é a única conquista É, me foja de PM, pois não me ganha na rima, pra você me passar vai ter que me forja de racista Isso nunca acontece, não tem papo torto, isso é muito mais que perpetua Eu não preciso falar que eu não vacilo, todo mundo tá presente, sabe a pontuda da rua Tudo bem, entendi tudo isso, eu disse que você era igual, não que você era um Na verdade eu mostro que em cima do beat, é certo na bala que você era um MC comum Quer falar de racismo então eu entendi, só que a verdade é nu e crua Eu vi vários brancos falando de a dor de um preto e tu cala a porra da boca, essa dor que não é sua É, mas em que momento eu falei que a dor era a mim, eu não me apropriei, sabe que isso é assim O mais engraçado é que cê não me respondeu, passa a roda inteira forjando pra mim Outra coisa meu colega, até porque sinceramente esse é o assunto Eu não me aproprio da dor, mas se eu ver um racista na rua, pode feita até por junto A pista na rua, na verdade, olha que é contradição na rima, cê não vai além O mesmo mano disse que não faria isso, mas viu o preto e disse que atropelaria ele também E aí? Não demora, cê quer olhar, não olhar, pode pá, cê sabe porquê Em cima do beat, meu passo agora, eu não errei Se olha no meu olho, você não vai ver minha alma, você só vai ver a alma de MCs que eu já matei Eu vou ver a alma e vou recuperar o corpo, até porque cê sabe esse é o detalhe Você matou, roubou a alma, pois cê não tem uma, eu devolvo a alma pra eles com o meu freestyle Eu vou dar olho no olho, só que eu posso dar uma ideia, cê respira Apaga no olho, eu não tava nunca, pois eu sei olhar no meio da pupila e reconhecer, é uma mentira Vem na palma, vem na palma família, vem Eles se entregaram tudo, pô Boa, boa, boa Já que ninguém se manifestou, vamos para as votações Quem finalizou foi a minha esquerda, Peter do Busão Quem acha que quem levou foi Peter do Busão, faz barulho Já quem discorde e acha que Samuca levou, faz barulho Aí, tá parelho, mano Vamos definir isso aqui, eu sei que a batalha foi responsa, mas só um leva, velho Na moral, atenção, atenção Para de abraço, cara Aí, violado esquerdo, muito barulho para Peter do Busão Muito barulho para Samuca Tá diferenciando um pouco, mano, mas pra ser justo, vamos pedir lá Eu senti que deu o Peter, mas vamos Rapaziada, o moleque arrumou pra caralho, eu tenho medo do suficiente para eu poder saber que eu perdi Se ligou muito a palma para o mano, na moral, eu aceito, na moral Tamo junto, vai para o resto, de coração Todo este vídeo, parabéns aos MC Tamo junto, mano Não, mas se você quiser falar, você pode falar Mas se você quiser falar, você pode falar Vai falar o quê? Vai falar o quê? Não, 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 não.